Eu quero ver você acordando assim Casinha, beira, mar, areia e pé no chão Me espera na varanda, eu levo um chimarrão Tomar café com calma é bem melhor Eu quero ver passar o dia assim Brincando com os cachorros no nosso quintal Sua pele temperada é feita em mar e sal E ver você sorrindo é bem melhor A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a irmãs, dois de chinelo tem tudo a ver A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver Se quer tem bolo de laranja assim Uma hortinha bem cuidada assim Sujeira do pé de jabuticaba assim Meu mundo de verdade é bem melhor A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver E eu vou, se não tem chinelo E eu vou, se não tem chinelo vai descalço a mão Nem precisa me chamar que eu vou conectar com o que vale a pena Eu vou, se não tem chinelo vou descalço a mão E a vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver A vida pode ser mais leve, leve com você A vida pode ser mais leve, leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver A vida pode ser mais leve com você Abandono a uê, nós dois de chinelo tem tudo a ver